O presidente do Supremo Tribunal Federal recebe hoje o chefe da Polícia Federal e deve inocentar ministros citados por delatores da JBS. No encontro, o delegado-geral Fernando Segovia vai entregar resultado da apuração feita a pedido de Carmen Lúcia. Olha, eu gostaria, não sei que ministros, né, se for do STJ, Superior Tribunal de Justiça, tem gente lá que vem...